Maria, caríssimos irmãos, a grande família Regina Filipe, Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Guti, hoje é o dia do programa Graças ao Padre Pio. Bom, como todos os programas Graças ao Padre Pio, ninguém pode reclamar que eu falo demais, até porque é um programa de conversa, onde a gente lê aqui os testemunhos de cada um. Mas hoje nós vamos ver vários testemunhos impressionantes a respeito do perfume do Padre Pio. É um negócio curioso, mas são muitas as pessoas que percebem e sentem esse perfume do Padre Pio. Mas antes disso, eu gostaria de dizer que todos os que ligarem hoje para esse telefone aqui, que eu estou pondo aqui embaixo, tanto do Brasil quanto de Portugal, o que nós vamos dar? Nós encontramos uma, num canto aí, uma boa quantidade, não é uma enorme, mas é uma quantidade que acho que para o dia de hoje dá do devocionário dos filhos protegidos do Padre Pio. Aquele devocionário maravilhoso com as orações do Padre Pio, com as orações que ele rezava, etc. Então, vocês ligando para cá vão receber gratuitamente, está certo? Esse devocionário, porque nós queremos espalhar ao máximo esse devocionário, está bom? Eu estou colocando a imagem dele aí, de modo que é só vocês ligarem. Bom, outra coisa também, segunda-feira, dia 15, é feriado nacional aqui no Brasil. O dia da Proclamação da República foi quando toda essa confusão começou, mas, enfim, alguns comemoram. Então, feriado nacional, não tem plantão e os de Portugal poderão, evidentemente, acionar pelo site mesmo, para se filiar, para se inscrever como Filho Protegido do Padre Pio. E o vídeo de hoje, de Santa Terezinha, que vai sair às 12 horas, para quem é membro do canal, é exclusivo, etc. É um milagre impressionante, Santa Terezinha, vale a pena assistir. Isso posto, vamos entrar direto no nosso tema. Olha aí, ninguém pode reclamar agora, dizendo que eu demorei enrolando aqui, né? Vamos lá? A primeira pessoa que me escreve aqui é a dona Alessandra. Ela diz assim, sou filha protegida do Santo Padre Pio desde 2019, graças a Deus caramba, 2019. Olha, a senhora já teve as suas intenções em mais de 200 missas. A senhora já pensou nisso em torno de 200 missas, né? 19, 20, 21, é impressionante, impressionante. Gostaria de compartilhar com vocês como o Santo Padre Pio está presente na minha família e no meu lar. Sou grata à Associação Regina Fiden, que foi através dela que conheci meu Santo Padre Pio. Um grande abraço. A dona Alessandra nos manda umas fotos aqui impressionantes. Ela tem Padre Pio para todo lado na casa dela. Ela espalhou o Padre Pio numa sala, tem três fotos, na outra tem um quadrinho, na outra tem o terço. É impressionante, é impressionante. A gente vê que ela vive mesmo. Eu não vou mostrar aqui as fotos, porque nós não conseguimos imprimir, elas não ficaram tão bem assim para a gente poder mostrar. Mas olha, dona Alessandra, o Padre Pio realmente mora na sua casa. Não tenha a menor dúvida, viu? O Sr. Irineu nos diz assim, quero agradecer ao bom Deus e à Santíssima Trindade e à Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, a São José, a São Francisco e ao padroeiro sacerdote, São João Maria Vianney, por nos ter dado a graça de sermos filhos protegidos do Padre Pio. Olha que bonito. O Sr. Irineu agradecendo, entendendo que é uma graça ser filho protegido do Padre Pio. É uma graça enorme. No dia, numa época em que todos voltam às costas para Deus, para Nossa Senhora, para a Igreja, para os santos, ter alguém que diz, não, não, eu vou fazer alguma coisa. A Igreja não pode morrer. A Igreja tem que perseverar. E a gente, cada um fazendo um pouquinho, cada um fazendo um pouquinho, a gente mantém no mundo inteiro a nossa Santa Igreja Católica viva. Então, nesse sentido, é verdadeiramente uma graça, sim, ser filho protegido do Padre Pio, além das graças que ele concede, da gratidão dele e do fato do Sr. não ser omisso. O Sr. quer fazer alguma coisa pela Igreja. Não interessa como, isso é maravilhoso. Minha vida está sendo conduzida pelo Padre Pio. Seus conselhos são impressionantes. Eu lembro aqui, ó, conselhos do padrepio.com.br, experimenta. Experimente, você vai se assustar. Quem ainda não experimentou, vai se assustar. Entra lá, vê como é que funciona, está tudo explicadinho. Como ele conhece o que se passa na nossa vida, os conselhos são sempre muito acertados, é claro. Obrigado, meu pai espiritual, Padre Pio, por tudo. Te amo porque me leva ao amor maior que é Deus. A dona Líbia, Líbia com um Y, ela diz assim, Hoje cedo me aconteceu uma grande graça, senti o perfume do Padre Pio inconfundível. Todo mundo que sente diz que é realmente inconfundível, que não pode ser ilusão, que não pode ser um jardim do vizinho, que não pode ser nada. Alguém que passou perfumado. Passei a noite rezando, preocupada com um netinho recém-nascido, que teve icterícia e está se recuperando. Está vendo? Então ela estava com essa preocupação, rezou o Padre Pio. Sei que Padre Pio está acompanhando. Graças a Deus, o Padre Pio quis dar esse sinal para ela. Dona Elisabeth, ela diz assim, Bom dia, Padre Pio e Sr. Odair. Salve Maria. Já tive a graça de sentir o delicioso perfume de flores do Santo Padre Pio. Eu vou ser honesto, eu nunca senti. Nunca senti, eu gostaria. Mas acho que o Padre Pio quer provar a minha fé nele. E com perfume, sem perfume, não muda nada para mim. Eu vou continuar trabalhando pelo Padre Pio com toda a força, a energia que eu tiver na vida e por todo o tempo de vida que Deus me der, eu vou continuar trabalhando pelo Padre Pio. Então a Dona Elisabeth continua dizendo, Um cheiro que nunca senti. Eu estava sozinha. Assim ele me revelou que estava comigo em um momento muito difícil pelo qual passei e pedi por sua presença. Olha só, ela chamou o Padre Pio. Dona Deni, ela diz assim, Entre os meses de maio e junho deste ano, a minha filhada, que mora aqui na minha casa, sentiu um forte cheiro de rosas. Eu estava na sala e me perguntou se eu também estava sentindo cheiro de rosas. Eu disse que não. Então falei assim, só pode ser o Padre Pio que está aqui. Então eu comecei a sentir o cheiro das rosas e lembrei que tem uma roseira na varanda que plantei para Nossa Senhora e o Padre Pio. Fui olhar a roseira, ela pensou, é da roseira, a menina está sentindo, mas é de lá. Fui olhar a roseira, mas ela estava carregada de botõezinhos muito pequenos, todos bem fechadinhos, não tinha como exalar em perfume. Olha que interessante. Por isso tive a certeza de que era o Santo Padre Pio. Já recebi muitas graças pela intercessão do meu querido padrinho, Padre Pio. Amém. Ela escreve aqui, né? Dona Ana. Dona Ana de Portugal. Ô, Portugal. Eu gosto quando o pessoal de Portugal me escreve, viu? Eu estou com uma vontade de ir para aí que vocês não imaginam. Já não posso passar sem ouvir este canal do Padre Pio. Que bom, Dona Ana. Que bom. Gosto muito de ouvir o senhor Odair contar as histórias do Padre Pio e dos testemunhos das graças concedidas por este grande santo. Isso... E eu não coloco tudo aqui, viu, Dona Ana, porque não cabe. Não dá tempo. O programa tem que ficar sempre com uns 20 minutos, no máximo. Passando um pouquinho, 30 minutos. Já é demais. Porque senão ninguém assiste. Se aí o YouTube não apresenta mais o programa, ninguém vai conhecer o Padre Pio. Então eu tenho que seguir as regras do YouTube. Não tem jeito, né? Então... A Dona Zanilda agora vem e me diz. Eu nunca imaginei que fosse amar tanto um santo como eu amo o Padre Pio. Eu também. Eu também. Eu estou com um projeto aí que está me faltando tempo. Eu gostaria de contar mais para as pessoas como eu aprendi a amar o Padre Pio. Porque é uma coisa... É assim mesmo. Às vezes, sinto cheiro de perfume e pergunto, Padre Pio, é o senhor que está aqui? Sinto a presença dele. Aprendi com o Padre Pio a saudar a Virgem Maria. Assim, quando passo em frente à igreja, eu digo, eu te saúdo, Maria. Saudai a Jesus por mim. Bonito. Claro. Quanta gente passa diante de igreja e tem vergonha de falar no final da cruz, né? Nosso senhor sozinho ali no sacrário. Um monte de porcaria do lado de fora. Todo mundo ali no celular, coçando a barriga do celular para ver as novidades. Não estudando nada, mas vendo as novidades. Aí passa. Sinto esse sacramento lá sozinho. Pior é quando o sujeito entra na igreja com o celular, né? Fica sentado na igreja. Eu, às vezes, tenho algumas orações que estão no meu celular, mas eu nunca olho. Eu não quero dar a sensação de que eu estou olhando o celular quando eu devo prestar atenção para o rei do universo que está lá. Imagina você sendo convidado para alguém muito importante, muito importante, que você sempre quis conhecer na vida. Aí você está lá, toca seu celular, você diz para ele. Só um minutinho que eu tenho que atender o celular. Não diz coisa nenhuma. Você desliga o celular antes de entrar na casa da pessoa. E na casa de Jesus. Ninguém faz isso. Nem sei por que eu entrei nessa história de celular aqui. É porque justamente essa questão, as pessoas não leem, não estudam, não querem saber de mais nada. É só aquilo. Bom, então ele diz aqui, olha, bom, eu sou Jackson, diz aqui. Aí eu falei isso por causa da dona Zanilda, que estava dizendo da questão de passar na igreja e fazer o senhora da cruz. O senhor Jackson diz assim, bom dia, senhor Adair, conheci o padre Pio através do padre da paróquia. Opa, que bom que tem um padre na sua paróquia, que fala do padre Pio e que fala de coisas da igreja. Que fala de coisas da igreja. Eu, graças a Deus, na paróquia que eu comungo todo dia, o padre fala de coisas da igreja. É uma diferença tremenda quando a gente entra numa igreja e o padre não está falando de coisas da igreja. Infelizmente, isso é muito comum. Me digam aqui, se é comum ou se não é comum. Põe aí no comentário. Eu sei que é. Alguém pode dizer, ah, eu só estou exagerando. Tá bom, então me prova. Ah, na minha igreja não tem isso. Tudo bem, de graças a Deus que na sua igreja o padre é um padre como esse aqui do senhor Jackson. De graças a Deus. Não é todo mundo que pode dar graças a Deus. Infelizmente, é assim. Então, ele diz o seguinte, que ele conheceu o padre Pio através do padre da paróquia que passei a frequentar este ano. Tornei-me filho protegido do padre Pio e ele está mudando minha vida. É assim, eu não vou repetir, para não ser repetitivo, mas é assim. Dona Iracy, ela diz assim, já estou com 67 anos. Ô, Dona Iracy, estamos com 67. E desde que meu filho se separou, eu vivo para cuidar da alimentação da minha neta e dele também. Em março, faz três anos. Quando conheci o santo padre Pio, pedi que ele pedisse a Jesus para mudar a história da minha vida. E tudo mudou, olha só. Passei a cuidar de todos com muito mais zelo, mesmo tendo sofrido um infarte agudo do meu cárdio. Deus é bom e eterna é a sua misericórdia. Olha, que bonito o testemunho, Dona Iracy. Uma pessoa escreveu, mas ela não pôs o nome dela. Engraçado. Mas escreveu no canal do padre Pio. Sabe o senhor, Odair? Eu conto histórias que eu vejo aqui, aqui no canal. Conto para as crianças na catequese. Minha mãe é catequista, eu sou auxiliar, pois minha mãe escuta muito pouco e pediu para mim ser o seu ouvido. Muito bom. Depois que acaba a catequese, algumas crianças vão comigo e minha mãe a pé para casa. Moramos em uma zona rural. E como elas pedem histórias e como elas pedem histórias. Eu me lembro, quando eu era criança também, eu morava num lugar que não era zona rural, era perto de São Paulo, mas naquele tempo tudo era meio rural. Então a gente saía do catecismo, vinha todo mundo com a freira, que é a freira catequista, todo mundo ia andando pela rua e ela ia entregando as pessoas nas casas. Então elas iam cantando histórias, elas iam cantando hinos. religiosos que cantavam naquela época. Era uma coisa assim, abençoadíssima. E quando a gente esperava que a freira vinha passar para pegar todo mundo, era uma alegria tremenda. Nem sei como isso... Eu vi essa cena novamente aqui, nessa descrição que essa senhora me faz. Ela diz, e o meu estoque de histórias, que ela conta para as crianças, vem da Associação Regina Fida. São crianças tão pobrezinhas, mas ricas da sede de Deus. Porque ainda ninguém deu um celular para elas. Eu, dona... Não sei o nome da senhora, que pena. Ninguém deu um celular para elas. Porque o dia que elas tiveram o celular, elas não vão querer saber das histórias de Deus, infelizmente. Elas não são batizadas, mas estão caminhando para isso, porque sempre frequentaram o protestantismo com os pais. A avó delas, que incentivou a ida delas para a igreja católica, com a pandemia, os pais foram deixando de ir à igreja deles. Aí a avó aconselhou os pais que deixassem ir na catequese para não ficarem sem Deus. Muito bem. A avó deu uma jogada aí, bem feita. Elas vão às missas com a gente e, como sempre, pedindo historinhas. Também conto histórias de outros santos. Tá bom, muito bonito. O menino mais velho, um dia, no caminho, fez... Fiz uma pergunta para eles. O que... Não. O menino fez. Ah, não. Um dia, no caminho, fiz uma pergunta para eles. O que significava confissão? O menino mais velho, então, deu uma resposta que eu não esperava. Foi o próprio Espírito Santo que iluminou esse menino. Reze por nós, senhor Adair, e continue esse trabalho lindo. Olha, continue a senhora esse trabalho lindo. Se nosso senhor Jesus Cristo morreu e passaria tudo que passou por uma só alma, imagina a senhora fazendo esse apostolado com essas crianças. Os pequeninos, os que estão assistindo a série sobre Santa Teresinha, os que já estão no canal ainda, não sejam membro, se cadastraram, já estão assistindo. Já estão vendo Santa Teresinha a falar da infância espiritual, como o nosso senhor falava da questão de só as crianças entrarem no reino do céu. E aí Santa Teresinha explica o que é. O que é ser criança para entrar no reino dos céus. A senhora está fazendo trabalho com essas crianças. Peço a Deus que abençoe todos os filhos protegidos que ajudam a associação de afirma. Não é em vão e que abençoe o senhor e as atendentes. Não tem preço o que vocês fazem. Amo vocês, salve Maria, Padre Pio interceda por vocês. Olha, eu fico muito feliz, muito agradecido e quando alguém diz que está contente, eu fico mais agradecido ainda porque é isso que nós queremos fazer. Nós queremos que cada um sinta na Associação Regina Filipe e a sua casa. Se sinta na família. Por isso que eu começo o programa dizendo queridos irmãos, porque todo mundo aqui se sente meio irmão. A dona Gisele, lá de Toledo, Gisela de Toledo, que já é conhecida a nós, ela diz assim, tinha eu guardado um devocionário daqueles mais antigos que não são mais impressos para dar aos meus pais que moram no Mato Grosso do Sul quando os fosse visitar. Só que um dia apareceu em minha casa um sem teto pedindo a caridade de eu costurar a mochila dele que estava arrebentada. Sou costureira. Enquanto eu costurava, ele viu a foto do Padre Pio sobre a minha máquina de costura e exclamou, Padre Pio! Que bonito, hein? Surpresa com aquilo, perguntei se ele o conhecia e ele me contou que sim, pois sua irmã era atuante na igreja e era devota do santo. Padre Pio vai ajudar esse homem. Completou perguntando se eu tinha alguma oração para dar a ele. Foi aí que olhei para o Padre Pio e lembrei do devocionário. Mandei esperar e lhe entreguei. Deixa eu ver se está funcionando aqui o microfone. Mandei esperar e lhe entreguei. O rapaz, todo feliz, disse que ia tirar uma cópia e me devolver. Falei que não precisava, que era dele, que fizesse bom proveito. Seus olhos brilharam e saiu todo feliz. Alguns dias depois, fui verificar a caixinha do correio e encontrei uma cartinha da Associação Regina Fiden com o devocionário igualzinho ao que eu dei ao sem teto. E olha só, hoje, quem telefonar para cá, para esse 0800, olha, põe aí, junto com a fotografiazinha do devocionário, é esse devocionário que vocês vão ganhar se ligar. Tá bom? Liguem. É uma joia. Esse devocionário é uma joia. É uma joia. Cada vez que falo devocionário, eu me lembro de uma senhora que me procurou na hora de terceira com o devocionário dela a todo gasto de quem rezava mesmo. Eu, na hora, eu peguei o meu, eu tinha um novinho no bolso e dei para ela e eu espero que esse segundo dela já esteja bem carcomido mesmo porque ela está rezando cada vez mais. E são pessoas assim que mantêm a nossa causa. Esses são, não são, propriamente, apenas filhos protegidos do Padre Pio, são os filhos amorosos do Padre Pio. Bom, ela diz assim, eu devo sonar igual, isso pelo, isso o que? Pelo que sei, nem está sendo impresso mais, mas a gente descobriu esse bolinho aí que vamos distribuir hoje de qualquer maneira. Eu espero que dure um pouco mais, mas vamos ver. Na hora, olhei para a estampa do Padre Pio e vi naquele sorriso enigmático uma mensagem de fui eu. Quer dizer, ela recebeu outro, outro, outro devocionário na caixinha de correio e realmente é estranho. Por quê? por que ela teria recebido isso, né? Nós não fizemos nenhum envio além daquela primeira vez. Hoje, esse devocionário que ele, Padre Pio, me mandou está nas mãos dos meus pais. Não tenho dúvidas que tudo isso foi obra do Padre Pio e é mesmo, é mesmo. Às vezes a gente reclama que o correio toma droga, que não funciona, não sei o quê. Vamos pedir para o Padre Pio começar a pegar as cartas aí e levar para vocês todos, etc. Para ele também fazer aparecer devocionários para que todos tenham, para que ele faça também nos aparecer um católico fervoroso, generoso, milionário que nos faça a gente fazer muita coisa pelo Padre Pio. Bom, eu vou finalizar aqui com a nossa oração de sempre ou fica comigo, Senhor. Eu queria dar uma sugestão para vocês. Olha, o Natal está chegando, é uma época cada vez mais está sumindo no Espírito de Natal, Sumindo o Espírito de Natal. Então, vamos enfeitar nossas casas. Eu vou ter até uma surpresa, quem sabe, daqui a uns dias para vocês, mas vamos enfeitar nossas casas, vamos colocar Espírito de Natal, colocar o menino Jesus em realce, vamos fazer com que as nossas crianças vivam o Natal. Criança gosta tanto de enfeitar o Natal, aproveite isso para fazer apostolado com as crianças. Aproveite também para dar para as crianças uma inscrição com o Filho Protegido do Padre Pio e ele vai receber tudo como se fosse gente grande. Está certo? Só que gente grande, receber coisa de gente grande da associação não é nocivo. Isso vocês têm tranquilidade, não é? Então, vamos rezar agora o Fica Comigo Senhor e eu vou deixar antes disso um recadinho para vocês não esquecerem. Vamos lá? Tenha o Santo Padre Pio ao seu lado nos 365 dias de 2022 com o calendário do Padre Pio Jabento. Para recebê-lo, faça sua inscrição no Grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Brasileiros, liguem grátis 0800-006-1223 das 8 às 18 horas de segunda à sexta-feira. Portugueses, atenção ao novo horário das 11 horas às 21 horas. Liguem 707-502-677 também de segunda à sexta-feira. Toda dificuldade ficará mais fácil quando enfrentada em companhia do Padre Pio. Tenha no seu lar esse lindo calendário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica comigo, Senhor, pois preciso da Tua presença para não Te esquecer. Sabeis quão facilmente posso Te abandonar. Fica comigo, Senhor, porque sou fraco e preciso da Tua força para não cair. Fica comigo, Senhor, porque és minha vida e sem Ti perco o fervor. Fica comigo, Senhor, porque és minha luz e sem Ti reina a escuridão. Fica comigo, Senhor, para me mostrar Tua vontade. Fique comigo, Senhor, para que eu ouça Tua voz e Te siga. Fica comigo, Senhor, pois desejo amar-Te e permanecer sempre em Tua companhia. Fica comigo, Senhor, se queres que Te seja fiel. Fica comigo, Senhor, porque por mais pobre que seja a minha alma, quero que se transforme num lugar de consolação para Ti um ninho de amor. Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde o dia chega ao fim, a vida passa e a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam. preciso de Ti para renovar minhas energias e não parar no caminho. Está ficando tarde, a morte avança e eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das tristezas. Oh, quanto preciso de Ti, meu Jesus, nesta noite de exílio. Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os Seus perigos, eu preciso de Ti. Faz, Senhor, que Te reconheça como Te reconheceram Teus discípulos ao partir do pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte quero estar unido a Ti, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Jesus. Não peço consolações divinas, porque não as mereço, mas apenas o presente da Tua presença. Ah, isso sim Te suplico. Fica comigo, Senhor, pois é só a Ti que procuro. Teu amor, Tua graça, Tua vontade, Teu coração, Teu espírito, porque Te amo e a única recompensa que Te peço é poder amar-te sempre mais. Com este amor resoluto, desejo amar-te de todo o coração enquanto estiver na Terra para continuar a Te amar perfeitamente por toda a eternidade. Amém. Uma última dica para vocês, transforme um like numa bênção. Não dê um like só para dar um like. Ajuda muito. Uma espécie ao Padre Pio. Padre Pio, eu quero uma bênção em troca desse like. Não deixe de fazer isso. Lembro novamente que quem se inscreve no nosso canal é incluído imediatamente na missa da próxima quinta-feira, suas intenções, seu nome e quando você espalha também o nosso canal, todas as pessoas com quem você compartilha também terão seus nomes incluídos nessa missa. Olha, não é pouca coisa, não. Lembro mais uma vez, segunda-feira, feriado nacional, não tem plantão, mas sempre tem vídeo. Salvaria a todos, não deixe acabar o dia sem fazer alguma coisa pelo Padre Pio. Fiquemos agora com a Ave Maria por todos os que chegaram até aqui, que tiveram fôlego para chegar até aqui no vídeo e depois a bênção do Santo Padre Pio. Salvaria caríssimos irmãos do Brasil e Portugal. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Tenha sempre uma inspiração divina ao começar cada jornada de 2022. Inscreva-se no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e ganhe o seu calendário do próximo ano com conselhos e fotos do santo e jamento por um sacerdote. Ligue agora 0800-006-1223 das 8 às 18 horas. E caso você esteja em Portugal, 707-502-677 das 11 às 21 horas. Nosso plantão de atendimento funciona de segunda à sexta-feira. Música 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 Música